Juro o amor e a alma sobre a Constituição do Brasil que terá de me defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender o regime democrático e a vitória dos direitos. Juro o amor e a alma sobre a Constituição do Brasil A sua ideologia, ideia de cruzão, vou ter que me fritar direto pro caixão. Existe o sujo, cheiro da morte, existe a pera, alvo queimado. Escavada do caralho, sangrando o nosso povo, destruindo o nosso país, cerceando a nossa liberdade. Mas nunca destruirão a nossa debilidade. Existe o sujo, cheiro da morte. Existe a pera, alvo queimado. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos, com seu suor, trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Na febre, para a história do Brasil.